O governador Ricardo Coutinho participou nesse final de semana de duas plenárias do orçamento democrático no sertão da Paraíba e anunciou investimentos de quase 250 milhões para as cidades das regiões de Cajazeiras e Souza. Na cidade de Cajazeiras, o governo do estado liberou financiamentos pelos programas Empreender e Cooperar, fechou parcerias na área de saúde e entregou novos veículos para a polícia militar. Ricardo Coutinho também anunciou convênios e anunciou que em dez dias será divulgado o edital para a construção da Escola Técnica Estadual de Cajazeiras. Durante seu discurso, Ricardo lembrou a importância das plenárias e rebateu declarações de políticos que não acreditam nessa forma de governar. Tem gente, infelizmente, no mundo da política que diz que isso aqui não vale para nada. É porque não está acostumado com essa coisa chamada democracia. Quem não está acostumado com a democracia não pode querer o voto do povo em nome da democracia. Isso é muito importante. Porque aqueles que não querem dar espaço para o povo falar é porque querem somente se aproveitar do povo. E a lógica e a prova maior é que em todas as plenárias que nós estamos indo, o aumento do número de pessoas supera os 50%. As pessoas sabem que esse é o caminho importante. Não é para fazer milagres, mas é para melhorar a sua vida e distribuir melhor os recursos que pertencem ao povo pelas mais variadas regiões dentro do nosso Estado. Segundo Ricardo Coutinho, a Regional de Cajazeiras recebe do Estado investimentos de mais de 111 milhões de reais na área da saúde, educação e estradas. Já na cidade de Sousa, o governo do Estado assinou a licitação para as obras de recuperação do canal da redenção e também para a recuperação da torre da igreja Nossa Senhora dos Remédios. Essa gestão pagou praticamente 90% da primeira torre. Porque começou em outra época, mas a conta ficou para depois e nós tivemos que pagar. Pagamos a conta e quando estava em obra, veio aqui uma chuva violenta e derrubou a outra torre. E a gente já havia sido meio que avisado pelo engenheiro da SUPAN de que havia problemas de sustentação e de amarração na igreja. Que é uma igreja muito antiga e que tinha esses problemas. Mas mesmo assim, nós vamos reconstruir a segunda torre. A primeira está praticamente pronta, está nos seus finalmente. E vamos reconstruir a segunda torre para que a gente possa ter a capacidade de entregar a igreja para não só o patrimônio histórico, mas para que as pessoas possam também compartilharem das suas respectivas férias. Ricardo também assinou a ordem de serviço para a recuperação do museu, passarelas, casa da sede e quiosques do Parque Vale dos Dinossauros, que receberá um investimento de quase 700 mil reais. Por meio do Orçamento Democrático Estadual, o Governo do Estado está aplicando na região de Sousa mais de 140 milhões em ações e serviços na área de saúde, habitação e educação. Durante a plenária do Orçamento Democrático, a Polícia Militar de Sousa também recebeu novos veículos entre motos e carros do Governo do Estado. A avaliação é muito positiva. É uma importante ação que esse governo traz, Orçamento Democrático, que dá oportunidade da pessoa humilde das cidades pequenas arredores de Cajazeiras, da região de Cajazeiras, que trazerem os seus problemas dos seus municípios e expressarem aqui perante o governador, perante toda a máquina do governo, para que sejam construídas as obras, sejam ampliadas os benefícios. Então, é muito positivo. Na realidade, esse evento tem demonstrado a maneira de Ricardo Coutinho administrar, uma maneira democrática, uma maneira que ouve o povo, que o povo tem vez e tem voz. E é um exemplo de governo e, com certeza, a população anseia para que os seus pedidos sejam atendidos. E Ricardo tem sido esse governante, um governante que tem ouvido o povo e feito esses encontros e mostrando que o seu governo tem também priorizado o sertão, o interior, os pequenos municípios, a exemplo do município de Bolsa de Moura. É que é muito importante, isso é muito importante. O governador não vê cor partidária e, sim, a necessidade de cada comunidade. Isso é muito bom, politicamente, é muito importante. Isso é um governo diferente. Eu, como prefeito, vim aqui acompanhar com toda a equipe do Colégio Estadual também, que fizeram suas reivindicações e espero ser atendido, ou esperamos ser atendidos. A demanda principal, como você bem sabe, é o auxílio para que ele possa incrementar mais recursos na questão do hospital, para que a gente possa nos ajudar e a gente desenvolver o melhor atendimento para atender a toda a população. É um evento importante que o orçamento democrático é a aproximação, exatamente, do povo com o governo. Onde o governo se instala para ouvir toda a região, ouvir as propostas, ouvir as reclamações e as sugestões. Isso é democracia. Foi muito positiva. É assim que se deve fazer política. O princípio político democrático é exatamente com esse critério de fazer com que a sociedade participe nas discussões dos questionamentos levantados pela população.